Estou aqui O trem que toda noite vem me levar Que parte a meia-noite de outro lugar Que vem buscar os vagabundos, os poucos e os belos Todos aqueles que querem viajar Fazer este trem que todos podem ver Mistérioso trem Mistérioso trem Mistérioso trem Mistérioso trem Mistérioso trem Mistérioso trem Estou aqui Altas horas da manhã Mistérioso trem Estou aqui Mistérioso trem Mistérioso trem Mistérioso trem Estou aqui No trem que toda noite vem me levar Que parte a meia-noite de outro lugar Que vêm buscar os vagabundos, os loucos e os bêbados Todos aqueles que querem viajar Mas este trem, que todos podem ver Mistelhos o trem, mistelhos o trem Mistelhos o trem, mistelhos o trem Mistelhos o trem, altas horas da manhã Mistelhos o trem Mistelhos o trem Mistelhos o trem, altas horas da manhã 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 Obrigado por assistir.